Bom, vamos falar de emprego, que é um assunto super importante para todos nós. Olha, tem vaga de sobra para trabalhadores da construção civil no país. Preste atenção aqui. O problema é falta de mão de obra qualificada. Dos 9 milhões de profissionais no mercado, 6 milhões não possuem especialização. E com essa especialização é possível ganhar um pouquinho mais e muitas vezes se candidatar a uma vaga melhor. Quem investe nessa área tem emprego garantido. Este é mais um episódio da série Profissões em Alta. Preste atenção, reportagem da Viviane Barbosa. Rebocar a parede Assentar azulejos Serviços bastante requisitados no mercado de construção civil. Os pedreiros estão em alta. Eu comecei já lá de baixo, de ajudando, estou carregando cimento, areia, pedra, fazendo massa para os pedreiros. Mesmo os profissionais mais experientes estão atrás de cursos para aprimorar o conhecimento. Você pensa no futuro, não ficar parado, porque tem gente que para no tempo, não pode parar. Tem que pensar sempre mais, subir mais na vida. 22 operários, entre pedreiros, eletricistas e encanadores, trabalham neste hotel da Zona Oeste de São Paulo. Pela grande demanda que o mercado hoje está consumindo, a gente está com dificuldade de pedreiro, eletricista, encanador. A rotatividade no setor tem sido bastante comum. Muitos abandonam a obra pela metade. E às vezes, por causa de pouca diferença de salário-hora, o pessoal acaba indo embora. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, existem atualmente mais de 9 milhões de trabalhadores no segmento, dos quais dois terços não possuem boa qualificação. A falta de mão de obra qualificada virou um transtorno para quem precisa do serviço. Este hotel, por exemplo, começou a reforma no início do ano e ainda não tem um prazo definido para a entrega. Voldemar é especialista em assentar azulejos e mármores. Ele tira até 4 mil reais por mês. Não para um minuto, até nos feriados e fins de semana aparece trabalho. É raro ficar sem serviço. Várias pessoas me ligam. Às vezes, até aqui eu estou trabalhando, os pessoal me ligam de lá pensando que eu estou parado. Entendeu? A procura de serviço. Uma outra pesquisa feita com 424 empresas de construção civil afirma que 74% delas enfrentam problemas com a falta de trabalhador qualificado. Atento às dificuldades do mercado, Miguel Pierre resolveu abrir uma escola especializada para formar profissionais nesta área. A gente tem desde o assistente de pedreiro, do servente, que quer galgar melhores posições, porque está vendo hoje com o pedreiro ganhando uma média de 4 mil reais por mês. Até engenheiros que saíram da faculdade não conseguem gerenciar uma obra por não terem aquela mão na massa, essa aula prática e querem aprender para estar acompanhando as obras, as equipes deles. Em um ano e meio, 45 unidades foram abertas em todo o país. Os cursos mais procurados são de eletricista, assentador de pisos e de pintor. São 10 meses de duração. O preço da mensalidade é de 189 reais. Os eventos esportivos têm ajudado também a aquecer o setor. Hoje o Brasil finalmente passa por grandes obras de infraestrutura, como aeroportos, portos, rodovias. E eles contratam grandes construtoras que subcontratam pequenos empreiteiros. De olho no crescimento do mercado, estes ajudantes de obra resolveram fazer o curso de pedreiro. Além da qualificação, tudo o que eles querem é um aumento no salário. É mais pelo salário, né? Para se aperfeiçoar mais e pegar mais prática e ganhar mais dinheiro no mercado. Mirna largou a profissão de operadora de caixa para investir na carreira de eletricista. Devido ao crescimento da área, né? A área está em expansão, está em crescimento. Mostrar que eu posso exercer a profissão com muita responsabilidade e muito profissionalismo, muitas vezes até maior que o homem. Este outro aluno não aguenta mais ficar refém desses profissionais da construção civil. Os custos elevados e a dificuldade em achar um trabalhador da área também fizeram o Hugo procurar um curso de eletricista. Ele mesmo quer fazer os reparos de casa. Estou cansado já de procurar profissionais gabaritados na região onde eu moro e os bons profissionais, eles estão trabalhando, né? Eles não têm tempo pela quantidade, pela demanda de serviço. E acaba sobrando só profissionais que não são tão bons. As donas de casa que costumam contratar esses serviços precisam ficar atentas às seguintes dicas. Pedir sempre referências do trabalhador. Checar se ele tem algum curso de especialização. Nunca pagar antecipado. Fazer um contrato com informações básicas, como prazo de obra, valor e multa diária em caso de atraso. E caso ainda tenha dúvida, visite a última obra que o profissional realizou. Se depender da Mirna, ninguém vai ter problema com a qualidade da obra. Mulher normalmente é mais detalhista, né? Tem mais cuidado. Detalhista, delicada, responsável. Às vezes tem até mais jeito do que o homem pra fazer.